Em um túnel de paredes azuis, uma esfera branca desliza e toca na superfície. Os créditos aparecem na tela. A esfera tem membrana clara e núcleo escuro. A esfera rola e toca nas paredes rugosas. A esfera cai sobre uma cavidade de superfície amarela. Olhas vermelhas emergem em uma luminária. Em um escritório, uma mulher digita na máquina registradora. Albert, eu não posso mais fazer isso. Olha, eu amo você. Você me ama. Eu sei que me ama. É claro que eu te amo, Albert. Mas você é casado. Eu nunca vou me apaixonar por outro enquanto eu estiver com você. Então eu acho que devia procurar outra contadora. Você sabe o que eu estou deixando, Beth. É que leva tempo. Nós falamos nisso nesse fim de semana. Toda vez que eu digo a palavra divórcio, ela perda de três quilos. É uma pena que seja bulímica. Mas eu não posso passar o resto da minha vida esperando você, Albert. Está faltando muito pouco tempo agora. O médico dela receitou antidepressivos. E ela começou a estudar balé. Provavelmente vai parar como parou de escrever. Não. Isso é um compromisso com alguma coisa que ela sabe que não engorda. Ela disse que quando escrevia, ela podia sentir o traseiro. Muito flácido. Mas que bobagem. Ela tem um traseiro lindo para uma mulher de 40. Albert, vou dizer para o Sr. Royce entregar suas contas a outra pessoa. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar mais ninguém tocar minhas contas. Albert beija a nuca de Molly, que levanta e o encara. Meu Deus, Molly. Eu vou explodir se você não me deixar beijá-la. Molly e Albert se abraçam e se beijam na boca. Olha quem está falando. Distribuição Columbia Pictures Television. Versão brasileira Herbert Richards. Centenas de espermatozoides navegam por um túnel e se debatem contra as paredes rugosas. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Me sigam. Eu sei aonde eu estou indo. Eu tenho um barraco aí. Vem, vem, vem. Vem. É aqui, aqui. Aqui embaixo, aqui embaixo. É ali. Ali, ali, ali. Agora, agora. Vamos lá, vamos lá. Ah, vamos lá. Ih, ih. Tá, vamos lá. Vamos lá, vamos nessa. Vamos lá, galera. Aqui vamos nós. Aqui vamos nós. Ah, 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 ah. Tá ligado pra ligado pra ligado. É aqui, é aqui. Esse é o lugar. Beleza. Os espermatozoides colidem com a membrana do óvulo. Entrei. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá meio duro aqui, hein? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Opa, oh, oh, oh. Entrei. 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 Por uma fenda, um espermatozoide penetra na membrana. Choques elétricos são emanados do interior do óvulo. Mole corre até um vaso sanitário e debruça nele. Molly sai da cabine e para na frente da pia. Está com uma cara, hein? Estou tentando me livrar dessa gripe estomacal. Que gripe estomacal? Ninguém tem gripe estomacal. Não, é? Não. E ninguém está doente. Então, quero ouvir as novidades sobre o Albert. Eu tenho uma ótima coisa. Oi, eu escuto. Escuta. Tá legal. Lembra que a analista do Albert disse que Beth não ia ficar boa enquanto ele saísse comigo? Ah, lembro. Mais mil vezes. Ele decidiu deixá-la. Albert vai deixar a mulher? Hum, vai deixar a analista. Vai ser até uma boa, porque ela estava começando a ser um obstáculo entre nós dois. Mas que importa se ele deixar a analista? Ora, ele tinha que deixar a mulher. E vai. Só não pode fazer isso enquanto ela estiver doente. O que ela tem? Ela é bulímica. Ih, não vem me olhando assim, não. É uma doença muito grave, sabia? Um feto é fecundado no ovário. Coberto por uma placenta, o feto move os dedos das mãos e abre os olhos negros. Mas o que é isso? Espera aí. Que coisas são essas? Olha só, são iguais. Ah, meu Deus. Você já tomou tudo isso? Pois é, e eu nem gosto de sorvete. Olha, olha ali lá. Ah, isso é loucura. Ele está tão meiguinho com os filhos. Poxa, a Betty podia, pelo menos, parar de vomitar. Dona popularidade, como você espera achar um marido se você nunca sai? Eu saio. Claro. Eu posso ligar para a sua casa qualquer noite da semana e você está... É época de impostos. Eu sei que é época de impostos. Eu estava estudando para passar na prova para contadora, quando mal existia uma mulher contadora. E eu ainda consegui me vestir bem e fisgar seu pai. Mãe, o que você faria se o papai fosse casado quando o conheceu? Eu não teria me apaixonado. E dá para escolher por quem se apaixonar? Por que não? Por que não? Olha, veja, veja seu pai. Qual a comida preferida dele? Omelete. E o que foi que o doutor disse? Para cortar o colesterol. Então agora ele não come omelete. É a mesma coisa. Mãe, não dá para pensar assim. Não tem a menor lógica. Você não gostava de comer a minha comida. Ainda não gosto. Mas eu estou com fome. Não tem nada errado. Não tem nada. Joey, tem alguma coisa errada. É que eu não tomei café. Só isso. Tem alguma coisa errada aqui. No banheiro, Molly goteja um líquido em um frasco. Não. Teste de gravidez. Ah, não. Sim. Eu suponho que essa gravidez não foi planejada. Nem o caso foi planejado, doutor. Bom, vamos ver de quanto tempo está. O médico apalpa a barriga de Molly. Tempo. Caramba, o que foi isso? Quem é? Como é que isso foi acontecer? Qual a sua idade agora, Molly? Trinta e três. Bom, não se esqueça de que seu relógio biológico está marcando. Noite. Deitada na cama, Molly tira um travesseiro de cima da barriga. Ela apaga a luz do abajur, suspira e fecha os olhos. Betty finalmente concordou com o divórcio. Ah, Molly. Que bom que você esperou. Eu sabia que se fosse paciente, esse dia ia chegar. Molly está pendurada no ponteiro de um grande relógio. Não se esqueça de que seu relógio biológico está marcado. Molly despenca na direção da calçada. Meu médico disse que meu relógio biológico está marcado. Ah, eu sei, eu já disse isso, né? Eu não planejei isso. Albert, eu não estou pedindo nada. Eu não quero te pressionar, não quero te prender. Mas esse bebê é seu e é meu. E eu não vou fazer um aborto. Molly, Molly, eu não iria pedir para você fazer isso. Ele vai ser um bebê incrível. Ele vai ter o seu rosto bonito. Meu tio comercial. Nós vamos comprar uma calculadora de banquedo e lindas fraldinhas do Amani. Vai ser um bebê lindo, não vai? Ter um bebê meu. Que belo modo de dizer o quanto você me ama. Albert, essa música me dá enxoa. Ter um bebê meu. Para de cantar, eu odeio essa música. Por favor, para de cantar essa música. Ela enxoa, eu enxoa. Que belo modo. E o que você vai dizer às pessoas? Não se preocupe, eu vou dizer que fiz inseminação artificial. O quê? Mãe, eu pensei que fosse ficar feliz. Como é que você pode fazer uma coisa dessas? Isso foi fácil. Eu fui a uma clínica pegar o esperma congelado, cheguei em casa, descongelei-me, inseminei e fiquei grávida. Então é assim. Agora você e o pai congelado vão ter um bebê. Ah, mãe, não é um pai congelado. Não é, é um marido. Louie, você ouviu isso? Mãe, mãe, foi você quem disse que eu tenho que controlar minha vida e eu decidi isso. Eu quero ter um bebê. Eu não entendo isso. Esse é o tipo de coisa que uma mulher faz se ela é muito feia ou lésbica. Esse não é o caso de uma mulher bonita, inteligente, que pode ter qualquer homem que quiser. Mas você jamais gostou dos meus namorados. De quem veio esse esperma? Isso é, quem é o doador? Um estudante. De medicina. É? Ele frequenta a Colômbia. Os pais moram em Island. O pai vende produtos têxteis, a mãe trabalha numa firma de cosméticos e ele me fez um ótimo desconto. Você está me gozando, vai ver. Você vai ver. Um dia vai ter filhos. Na balança, Molly desliza o peso pela barra numérica, ergue as sobrancelhas e sorri. No consultório, ela segura o estetoscópio, olha para o médico e sorri. Olha só. É o bracinho. É o bracinho. Que lindo. Molly segura o macacão infantil e o coloca sobre a barriga. Ela observa o peso novamente. Olha aqui o desliz. Tem no portão de encaixar. Olha só, você vê? Molly desliza o peso para o final da barra, balança os ombros e franze o rosto. Olha que força. Ah, não deve ser assim. Ai! Aqui, porra. Molly beija o rosto de Albert. No quarto, Molly e a amiga golpeiam um berço desmontado. Ei, olha aí. Manda um suquinho de maçã para cá, hein? Molly bebe o suco no gargalo da jarra. Está com sede? Continua. Então, os órgãos sexuais têm formação de dobros de tecido semelhante. No segundo semestre, se pode identificar a vulva ou o pênis. E olha só, tem um bracinho crescendo ali embaixo. O que ele está fazendo ali embaixo? Como eu vou botar ele na minha boca? Molly está barriguda e caminha pela recepção de um escritório. Sim, por favor. Eu posso ajudá-lo? Não, Albert está me esperando. Ele está com a decoradora. Pode esperar ali? Onde eu vou? Vê se não esquece nada dessa vez e não demora muito. Bem, eu acho que você vai gostar. Eu sei que vou. Mas lembre-se de limpá-la todo dia. Até já. Oi. Entra. Molly e Albert entram na sala. Eles se abraçam e se beijam na boca. Você acha aquela mulher lá de fora bonita? Não, você é bonita. Ah, eu estou parecendo uma pata choca. Ei, o que você acha da mesa, hein? É feita de pedra de yucatã, boa. Ela é linda. Ah, isso aqui tudo vai ficar lindo. O balcão vai ficar, mas isso tudo aqui sai. E nós vamos ter um mural sob medida de um desenho navajo antigo. E uma família de artesãos de couro doméstico vai fazer todos os sofás novos. O que você acha? Eu gosto de arte de cor. Sabe, você não devia engordar muito. Meu médico disse que meu peso está ótimo. Betis só engordou dez quilos. Nossa, não me diga. E ela corria cinco quilômetros até uma semana antes de Astrid nascer. Que grande campeã. Por que não se casa com ela? Não começa. Você não é única com problemas. Me desculpe, Albert. É que eu tenho medo da hora do parto. Eu tenho muito medo de sentir dor. Você está praticando solamaze? Eu parei. Você parou? Ah, aquilo tudo era só ficar respirando. Você ao menos tem que tentar. Ah, é muito melhor para o bebê. Quando Betis teve Priscila... Ah, eu gostei de ficar ouvindo Betis, 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 Betis. É difícil entender como se apaixonou por alguém como ela e não se apaixonou por alguém como eu. Eu fiz faculdade. Ela está estudando balé. Eu tenho plano de saúde. Ela compra cristais mágicos. Quando eu soube que estava grávida, eu fiz um testamento. Quando ela teve as meninas, descreviu as vidas passadas para as meninas. Mas eu não entendo isso, Albert. E para piorar a situação, ainda está com ela. Ah, é? Olha esse recibo. Apartamentos de galeria? Isso mesmo. Eu me mudei. O quê? Eu consegui. Eu fiz um depósito hoje cedo e eu tenho meu cantinho na 57. Ai, eu não acredito. Estou tão feliz. Eu posso ir lá hoje? É melhor não. Nós temos que ter muito cuidado. Mas só mais um pouquinho, hein? Ah, Albert. Estou tão feliz. Molly e Albert se beijam. Será que nesta loja tem banheiro? Ai, Molly, você foi à golinha. Eu sei, mas tem que ir de novo. Molly, amiga, entram na loja. Ai, adorei este aqui. Ah, eu vou precisar de pelo menos dois. É, mas você vai ter um bebê. Experimenta. Eu quero um bebê. Eu devo ter um com o Neil. Ama ele? Não. Acho que devia tentar o esperma de algum ganhador do Prêmio Nobel. Ai, não me gosta. Ganhadores de Prêmio Nobel já coluem em tubos. Olha, pensa só. Não quer um bebê gênio? Ai, era só o que faltava. Um bebê me dizendo como eu sou burra. Como se eu já não ouvisse isso no trabalho. Ai, eu tive sorte. Eu não acredito que consegui um bom pai de família bonito. É, é certo que é de outra família. Por isso ele se separou dela. Porque está apaixonado por mim e nós vamos ter um bebê. Olha como isso. O casal é da cabine, tá oriçando. Beijando uma mulher, Albert sai da cabine do trocador de roupas. Molly e a amiga encaram Albert. Molly sai. Molly. Albert! Molly, me deixe explicar. Eu quero ouvir. Com licença, esses vestidos não foram baixos. Vai no papo. Volte para lá. Agora, agora. Você também, agora. Albert, o que está acontecendo? Molly, eu me apaixonei. Beck sabe de tudo. Eu vou viver com Melissa. Eu não sei se isso vai durar ou não. Aconteceu e eu não pude evitar. Como pode fazer isso e não me contar nada, Albert? Eu não queria magoá-la quando você está na fase final de sua gravidez. Eu não acredito que esteja acontecendo isso. Molly, eu sei que isso parece horrível, mas é que eu estou passando por uma fase egoísta neste momento. Uma fase egoísta? Eu admito que a hora é má. Uma fase egoísta? Não que eu tenha planejado. Apenas aconteceu. Uma fase egoísta, Albert, seu nojento, patife, cretido. Molly, molly. Na calçada, Molly toca a barriga com as mãos. O que é isso? Moço, me dá a ver se eu estou tendo um filho. Ah, eu cheguei primeiro. Poxa, moço, o senhor nunca passou por isso. Minha moça vai... Desgraçado! Desce! Desce! Um táxi se aproxima da calçada e para. Molly embarca. Hospital São Jerônimo, por favor. Trouxe. Motorista gira o volante e o táxi atravessa a avenida. Desce! Calma, moço! O trabalho de parque demora horas. É, e o tráfico aqui no centro também. Edifício de garagem. O táxi trafega velozmente. Ah, como tem ruim de roda nessa cidade! Motorista desvia de um caminhão. Para, seu imbecil! Sai da frente, idiota! O táxi para em um congestionamento. Meu Deus, que tristeza! Não dá pra ir mais rápido. Eu estou indo o mais rápido que posso. Olha, eu não posso tirar os carros da minha frente. Relaxa, relaxa e segura a minha mão e contrai. Contrai! Eu não vou contrai! Contrai, não é isso que eles falam no hospital? Contrai! No banco traseiro, Molly franze o rosto. Ai, minha bolsa rompeu! Sai da frente, idiota! Vamos, vamos! Parado! É uma emergência! Dá volta! Ah, sai da frente, imbecil! Dá volta, dá volta! O táxi atravessa os bloqueios na pista e trafega por uma obra. Ai! Calma, relaxa que eu já estou quase chegando. Cuidado! Você vai para... O táxi desvia dos caminhões. Se segura aí! O táxi trafega em marcha ré e roda na pista. Ai, imbecil, idiota! Papai, perda! Está fazendo respiração na massa? Olha pra frente! O táxi sobe na calçada e colide em caixotes de papelão. Tudo bem, respira fundo, respira fundo! Olha, a única coisa que tem que fazer é o lamasse. Funciona, minha cunhada fez ele. Não precisou de mais nada. E é melhor pro bebê. O único motivo para os homens dizerem essas idioticas é porque são os idiotas mesmo. Quer que eu chame seu marido quando chegarmos ao hospital? Eu não tenho marido! Tudo bem, eu chamo o namorado. Olha, se quer saber da minha vida, eu fiz inseminação artificial. Por quê? É lésbica? Mole arregala os olhos. O táxi entra na avenida e trafega velozmente. O táxi para na frente da entrada do pronto-socorro de um hospital. Mole e o taxista desembarcam. Desceu, cretino! Essa parte do meu filho nascer retardado por sua calça, sabia? Nojinha! Tira essa mão de mim, tira essa mão de mim. Eu quero que meu filho nasça com você por perto. Terminou? Não, não. Eu tenho a senha. Me larga. Meu filho está nascendo. Tem algum convênio? Estacionou em local proibido. Só vou deixar a minha carteira em casa. Tá proibido! Deixa o saco! Tira já! Meu filho, moça, eu tô muito nervosa. Ela vai dar a luz. Leva ela pra cima. Vê roupa pra Helena. Vai lá. Vai. Por favor, pode levar em consideração o meu trabalho? Olha aqui. Você vai ter que vestir essa roupa. Pode pôr por cima da sua mesa. Eu não sou o pai! Tá começando de novo. Respire fundo. Vamos. Mole está deitada na cama. No útero, o bebê se agita e balança. Ai! Meu Deus! Me deu uma injeção. Respira devagar. Você não está numa aula de aeróbica. Que se dane a respiração! Calma, calma. Fica calminha. Tudo bem, tudo bem. Ai, meu Deus, me dá um remédio. Não, você não tá querendo nada disso, não é verdade? Eu tô querendo sim. Eu tô morrendo de dor. Será que pode fazer alguma coisa? Ela está quase expulsando. Na hora que eles deram a injeção dela, ela estará dando a luz. Tá, mas e daí? Bem, o médico está chegando. Eu não posso fazer nada sem a permissão dele. O taxista sai correndo do quarto. Opa! Você é médico? Sou sim. Então vem comigo. Vem comigo. Um médico entra no quarto. A bolsa rompeu? Meia hora. Dilatação. Cinco a seis. Tá fazendo a respiração lamaze? Eu estou tentando, doutor, mas eu abandonei o lamaze. Mas eu juro que faço cozinho de verão se o senhor fizer essa dor passar. Me dá um demerol. Isso vai herviar as contrações. Muito obrigada, doutor. Eu não estava aguentando mais. Me dá bastante para eu poder... Não parar o efeito no meio do parto. E me dá mais do que o normal. Porque eu acho que eu sinto mais dor do que os pacientes. Ai, quanto tempo demora para fazer efeito? Tem certeza de que vai me dar bastante para durar muito? Pronto. Pronto. Obrigada. Você é um amor. Ah, era disso que eu precisava. Olha, olha essa minha mão aqui. Puxa. Isso é cósmico. Eu não entendo. Ei. Que luzinha é aquela ali? Isso, isso. Respire. Assim, respire. Ótimo. Assim está ótimo. Muito bom, muito bom. Força para baixo. Força para baixo. Anda. Não, não, não. Não faça força. Não faça força. Corta esse lance de fazer força. Estou caindo. Ai, ai, ai. Socorro, socorro. Não, não. Você está vindo? Não, não. Me põe de volta. Me põe de volta, por favor. Solta minha cabeça. Me põe de volta. É um menino? Quem é esse? Hein? Quem é essa? Quem é você? Não, não. Eu estou congelando. Eu estou com frio. Estou com frio. Vamos conversar, vamos conversar. Não, não, não. Tira essa coisa aí. Espera um pouco. Não. O que você vai fazer com isso? Não, não, não. Corta ele. Não, não, não. Não faz isso. Desista. Pera aí, pera aí. Vamos conversar. Eu preciso disso. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, dona. Me dá um cobertor quentinho. Eu estou congelando. Deitada na cama, mole chora. Não, não, não. Pera aí. Não faz uma foto. Ei, ei. Diz isso aí. Ih, para onde é que vamos agora? Não, não me deixe cair, não. O bebê é levado ao colo de Molly. Gostoso. Oi. Olha, eu não sei de você, mas eu estou morto. Então era você que ficava mexendo, não é? Bom, foi você que comeu toda aquela comida pesada, não é? Essa deve ser a coisa mais louca que já me aconteceu. Bom, até agora, né? Deitado, o bebê chupa-chupeta. Sabe o que eu não entendo? Eu não estou entendendo nada. E não gostei. Onde foi que eu errei? Onde estão os meus dedos? Onde estão os meus dedos? Eu quero chupar os meus dedinhos. É, vou ter que arrumar o meu cantinho. Ufa, eu não achei que fosse reencarnar tão rápido. Ufa, mas que surpresa. Puxa. Quem roubou a minha chupeta? Eu preciso da minha chupeta. Acabei de me lembrar, eu odeio a infância. Vários bebês estão reunidos na maternidade. Está vendo aqueles pais ali do outro lado? Fazendo caretinhas e tirando mil fotografias dos filhos? Você não vai ver seu pai aqui. Acho que compliquei as coisas para você. Eu não quero que fique chateada porque eu vou te dar um pai. E dessa vez eu vou ser bem esperta. Eu não vou ficar saindo com um cara bonito só porque me apaixonei por ele. Você agora é mais importante. E eu vou lá fora e vou dar para você o melhor pai que existe. Um táxi para na frente de alguns estabelecimentos comerciais. Abre. Fecha. Fecha. Abre. Saquei essa. O que você achou aí, amor? A mão? Você achou a mãozinha? Tenho duas. Em frente ao espelho, Molly esfrega a mão no rosto e olha na direção dos seios. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Entrega. Ah, não. Desculpe. Que legal. Voltou o seu corpo normal? Esse não é o meu corpo. Tá com o corpo da Dolly Parton. Olha, me desculpe por eu bater e gritar com você naquele dia. É que eu estava sentindo muita dor. Eu sei que ainda te devo aquela corrida também, mas... Roubaram minha carteira no hospital e eu não costumo guardar dinheiro em casa. E aí, garotão? Tá gostando de Nova York? É. É, é uma cidade legal. Olha, isso aqui é só uma gorjeta. Eu te pago depois. Espera aí. Como descobriu onde eu moro? O homem entrega a bolsa para Molly. Isso no carro. Obrigada. Você nunca abre sua bolsa. Por que você está dizendo isso? Porque ainda carrega seu diafragma aí. O homem sorri e acende um cigarro. Não fuma perto do meu filho, não. Sabia que o índice de câncer nos não fumantes que convivem com fumantes é de 62%? O que você quer dizer com isso? Vai querer mudar meus hábitos agora? Sabia, eu não sei. O que você acha? Não acha que as drogas afetaram ele? Como sabia que eu sei drogas? Eu não sabia. Eu não sei. É que os olhos dele, não sei. Parece meio sonso. Ele não parece sonso coisa nenhuma. Ele é perfeitinho. Você mesma não parece muito normal. Se um dia você tentar tirar uma melancia de uma abertura que só dá para sair um limão, aí você vai ver o que não é normal. Ah, coitada. Eu devia ligar para minha mãe mais vezes. Sacou? Quer um sanduíche? Tem um aqui. Não, obrigada. Você pode dar uma olhada nele para eu trocar de roupa? Claro. E olha, não tira ele da cadeira e nem mexe muito nele, tá? Molly se afasta e o homem sorri. Tudo bem, Mike? Eu sou o James. Oi, James. Legal te conhecer. Será que eu posso chupar isso aqui? Ah. James senta na frente do bebê. Há quanto tempo você mora aqui? Há uns cinco anos. No mesmo apartamento? É. Você nasceu em Nova York, né? Colei! Você é do serviço social, por acaso? O que você acha do mundo? Assim. É estranho, né? Você passa nove meses tentando sair e o resto da vida tentando entrar. É, nem me fala. Ah, isso. É a sua primeira lição de café. Com nada dentro, é café puro. Sabe dizer café puro? Não. Depois, café com leite. Tá bom? Quer dizer, com açúcar e leite. Que eles esqueceram. Posso pegar um pouco? James, abre a mamadeira. Ah, café com leite. Eu adoro. Sabia que isso é leite de peito? James, cospe o leite. Por que você não me disse? Ué, você não é esperto? Tudo bem. Eu vejo você depois, tá? Eu vou pegar o meu sanduco, o meu leite de peito e dou fora daqui. Se cuida, James. Ah, galera, eu tenho uma coisa fria e molhada na minha fralda aqui embaixo. Vocês acham que podem chamar alguém pra mim? Vocês aí? Como é a turma? Ah, vocês não servem pra nada. Eu tô gelado e molhado e não posso fazer nada. Não chora, filhinho. A mamãe já chegou. A mamãe tá aqui. Oh. Olha a mamãe aqui. Toma. Ah, que beleza. A mamãe aqui. Ela é legal. Eu gosto dela. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu começo a chorar e ela chega com uma garrafa. Chorar? Eu tenho mais do que chorar muito. Noite. O bebê chora e Molly levanta da cama. Na cozinha, Molly ferve a mamadeira e despeja café dentro dela. Molly fecha a mamadeira, despeja café no pulso e franze o rosto. Carregando várias sacolas e o bebê no colo, Molly sai do prédio e caminha pela calçada. Darcy! 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 No cadeirão, o bebê chora e derruba a comida. O bebê é loiro e tem olhos azuis. Em um parque, Molly está sentada em um banco e segura um livro. Bebê tem mudança de hormônios. 80% das mulheres vivenciam a depressão pós-parto. Mas eu não. No quarto, Molly chora. Estou com muita coisa na cabeça. Eu não posso passar o resto da vida com alguém que eu não amo. Ela vai entender. Socorro, socorro! Alguém me ajude, eu vou explodir. Molly segura o bebê no colo. Ai, meu filho, você tem alguma doença que eu não consigo descobrir? Às vezes eu acho que posso fazer o papel na noite dos mortos-vivos e seu pai ainda por cima abandonou a gente pra transar com aquela decoradora. Eu só sei que pior do que está, a nossa vida não pode ficar. Olá! Ai, oi, oi! Ai, oi, oi! Ai, cadê o meu netinho? Molly entrega o bebê para a avó. Oh, queridinha. Olá, Mike, você sabe quem eu sou? Não, sabe que eu não sei quem é? Eu sou sua avó. Ah, tudo bem, você disse que é, você é minha avó. É, sou sim. E aí, o que você quer de mim? Quem foi que molhou a bundinha? Ah, eu não aguento isso. Ai, vem com a mamá, vem com a mamá, vem com a mamá. Tudo bem, depois da fraldinha seca, eu quero um pouco desse pozinho branco aqui, tá? Alô, sacou? A questão é que você devia ter um marido e ele vai congelado. Já disse isso pra você. Anda, passa logo. E eu já respondi pra você. Anda, faz o seguinte, me dá ele que eu passo. Me dá, me dá, põe na minha mão que eu passo. Obrigada. De nada. Agora sim. Você não devia passar tanto talco. Por que você não sai de casa, hein? Eu vou dar um banhinho nele aqui. Nós vamos tomar um banhinho. Um o quê? Dubi, 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 dubi. E ela pirou. É dia e Molly caminha pela calçada. Se não existisse uma coisa chamada amor, que tipo de homem escolheria ir pra pai do seu filho? Alguém com uma boca pequena e cabelo bom. Um dos largos. Não, não. Eu estou falando de que tipo de homem você ia querer perto pra ajudar a criar seu filho. Existe homem que faz isso? Tá bom, eu sei o que estou procurando. Estou procurando um homem sem ser casado, não divorciado, não alcoólatra, sem ser parasita, mas não precisa trabalhar 20 horas por dia. E bonito. Bonito não tem importância. Hum, qual é? Bonito não tem a menor importância. Restaurante Yanchi. É a primeira vez que eu saí com um homem desde que meu filho nasceu. Nossa, parece uma delícia. Eu ouvi falar com vocês hoje... Ah, ela é ou o que for. O que é isso aqui? É o pedi bem passado. Esse negócio está totalmente cru. É o pedi sem tempero, sem tempero. Esse negócio está cheio de restos. Você é o quê? É surda por acaso? Eu tenho que me matar quem pra ter um daqueles guardanapos que eu vi nas outras mesas, hein? Sim, álgebra. Quantas vezes nós passamos e repassamos esses logaritmos? Você é o quê? Algum retardado? É a primeira vez que eu saí com alguém do Clube Saúde. Mas eu disse a mim mesma. Ora, eu tenho que sair com alguém um dia, não é verdade? Eu não estou tão certo disso. Por favor. Esse garfo está sujo, esse prato está imundo e tem alguma coisa boiando na água. Verificou se não tem nada na sua água? Mike, que bagunça é essa? Por que as meias brancas estão na mesma gaveta das coloridas? E o que os shorts da escola estão fazendo misturados com os outros? Você não vai alugar nenhum até isso tudo estar arrumadinho. No hall do prédio, James puxa um envelope da caixa de correio. Oi. Oi. Alguém chamou o táxi? É, que coincidência. O mundo é pequeno. É, mais cartas pra vir, sento o briaco. Eu não conheço esse cara. Me dá isso aqui. Você só precisa colocar elas aqui em cima que o carteiro dá um jeito nelas. Legal te ver de novo. É, eu também achei legal. Tchau. Empurrando o carrinho de bebê, Molly caminha pelo corredor. Sorrateiramente, James pega o envelope e guarda no bolso. Você está roubando as minhas cartas? Eu não estou roubando as suas cartas. Por que você colocou aí no bolso? Elas são minhas. Suas? Você acabou de pegar na minha caixa de correio. Não, olha, eu mandei pra cá, eu explico. É bom explicar logo que eu vou chamar a polícia. Tudo bem, olha, meu avô é Vincent, entendeu? Ele foi expulso de um asilo, então eu achei um lugar pra ele, Manhattan. Só que eu não tenho endereço. Eu moro em Inglewood. Aí eu usei o seu. Está usando o meu endereço para as suas correspondências? Foi, é. Eu podia até mandar prender você. Por quê? Roubar cartas dos outros é um crime federal, colega. Roubar cartas é um crime federal, não enviar. E aí, posso pegar as outras ou não? Não. Por que não? Porque eu não quero me envolver com isso. Ah, você é muito engraçada. Eu saio do meu caminho para trazer a sua carteira e você não ter que cancelar seus cartões de créditos, ir até o banco, nada. Muitíssimo, muitíssimo obrigada. O que está fazendo é ilegal e eu não quero ser presa. Ah, o que é isso? Você não vai ser presa. Olha, eu faço alguma coisa para você, tá? O que é? Eu cuido dele. Pelo amor de Deus. Molly e James entram no apartamento. Eu tenho um cara de quem sabe cuidar de um bebê. Eu sei, eu praticamente criei os filhos da minha irmã. Eu entendo muito de bebês. Está bem. Então, na sexta. Ah, não, não, não. Sexta-feira, não. Sexta, não. Está bom. Então, esquece tudo. Está legal. Toda sexta e chega. E nas minhas aulas já é aeróbica? Só na sexta. Está legal. Só uma aula. Sábado. Não dá. Por quê? Eu ensino. Ensino o quê? Como dirigir táxi? Muito engraçado. Então, tá. Se quer trabalhar, vai ser assim. Toda sexta, duas aulas já é aeróbica e nada de mulheres aqui. Não, não aceita, não. Você é exigente, hein? Tá. Ah, tá legal. Combinado. Trouxo. Ótimo. Não, não. Eu não quero nenhum leite por enquanto. Não é uma briga, ele é tomar. Ele tem que mamar e dormir. Eu não preciso dormir, não. É, bebê não precisa dormir, não. É, só o bebê. Ele não sabe do que precisa. Ele sabe que não está cansado. Você tá cansado? Não, cara. Não tô cansado, não. Só que se ele não dormir agora, depois ele vai acordar e querer mamar quando for hora de dormir. Você precisa dormir. Isso não é bom pra ele. Quem disse? Todos os médicos. Todos os médicos, todos eles. Eles escrevem um livro, eles querem vender o livro. Doutor Spock não quer só vender livro, não. Doutor Spock ama a gente. Na guerra do Vietnã, ele foi lá pra rua pra protestar. Desculpa ter falado tão mal dele. Não acredito que tenha ficado tão chateada por causa de um estranho. Bonito, sensível, né? Posso pegar as cartas? Estou na entrada. Aham. James pega alguns envelopes e Molly pestaneja. Meu Deus. James caminha até a sala e observa Molly, que está debruçada na mesa. A mamãe dormiu. Deixa comigo. James carrega Molly no colo e a coloca deitada na cama. James cobre Molly, a observa e sorri. Ei, Mike. O que você acha da gente dar uma volta pra sua mãe poder dormir, hein? Temos um trato? É só levar o leite. Ah, sabe dizer trato? Sei, pego o leite. Bom, trato é trato. Agora sim. Vê isso? É o meu táxi. James carrega Mike na cadeirinha e o coloca no banco do táxi. Tudo bem, garoto. Isso é dirigir. Quando você crescer, eu te ensino, tá? Primeiro você põe um negocinho num buraco. Depois faz muito barulho. Depois seu pé vai pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Ah, é saqueira. E daí? Depois você gira a roda gigante, gira, gira. Ah, tá limpo. Eu posso fazer isso. Eu posso dirigir, sim. James dirige até um aeroporto, carrega Mike e caminha por um hangar. Liga aí. Oi. 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 Oh, cara, como é que tá? Tá vendo aquele avião prateado lá atrás? Aquele é um Beach 18. É um bom avião. E aquele avião grande, aquele é um Wycliffe, um avião inglês. Oi, Carrie. Oi, bonitão. Oh, que graça. É seu? É. Mas ainda não sabemos quem é a mãe. Carrie, eu tô brincando. É minha escala? Aham. Não tem nada nela. Ah, que pena. Pera aí. Tem bolas de tamanhos diferentes, né? Essas aí são gigantes, né? Por que você tá olhando esse jeito? Deve estar pensando a mesma coisa que eu, né? É o moço. Molly levanta da cama. Mike. Molly sai do quarto e caminha pelo apartamento. Mike. Mike. Mike, Mike. Cadê ele? Ai, meu Deus do céu. Molly, pega o telefone. Alô, eu quero comunicar um desaparecimento. Eu não sei se foi desaparecimento realmente. Talvez ele tenha sido sequestrado. Ou talvez esteja com uma pessoa que é completamente idiota. Oi, vovô. Como é que vai? Olha, papazinho. A minha professora é disso. Fala com ele, vai. Eu te conheço. Tem razão. Tem razão. Conseguimos. Um idoso olha para James e ergue as sobrancelhas. Oi. Jimmy. Eu não sabia que você tinha um filho. Ele não é meu. É de uma amiga minha. Eu tô cuidando dele. Tem certeza de que não é seu? Eu tenho mais dentes que ele. Pois é, linda. Ué, que montinhos são esses em cima dos olhos? Peraí, peraí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu vou pegar. Vou pegar. Peguei. Que figuraça. Querida, tô em casa. Eu também. Ah, inteirinho. Ah, meu filho, meu filho, meu filho. Amorzinho. Ah, amorzinho, amorzinho. Ah, mamãe e o seu bebê. Idiota, idiota, idiota. Eu tive que chamar a polícia. Eu quase morri de susto, sabia? Você sabia que eu estava com ele. Como é que eu ia saber que você não é um sequestrador? Você não lê jornal, não é? Puxa vida, eu estava cuidando dele pra você. Você tem que cuidar dele dentro da minha casa. Ai, droga. O que foi? Entrou uma farpa. Deixa eu ver. James segura na mão de Molly. Tem uma agulha? Tem aqui. Tudo bem, deixa eu ver. Sente aí. Ai. Ah, para. Se você não ficar quieta, eu não vou conseguir. Ah, isso não dói. Dói, sim. Não faz desse jeito. Ai, 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 ai. Você está demorando muito. Não me machuca. Se você não ficar quieta, eu não vou poder tirar. Mas está doendo. Ah, não pode doer tanto assim. Como é que você sabe estar dentro de mim? Ai, ai, está doendo. Prontinho, olha só isso aqui. Viu como é grande? Nossa, nunca vi tão grande assim. Nem doeu. Acho melhor botar o Mike para dormir. Mike, agora eu tenho que ir. Tá? Pronto? Toca aqui. Toca aqui. Isso. Toca aqui. Até. É, até. Tchau. James sai do apartamento, passa ao lado da mãe de Molly e sobe o zíper da braguilha. Molly. Quem é aquele? O babá dele. O babá? É. Molly, eu só quero saber uma coisa. Ele não é o pai congelado, é? Mãe. Me dá o bebê. A avó segura Mike e o encara. Mike brinca com a comida e se suja, se encara pelo espelho e ergue os braços. Molly faz um risco na parede acima da cabeça de Mike, marcando a altura dele. Molly risca a parede com a medida da altura de Mike. Sentado no cadeirão, Mike cospe o leite no prato com comida. Lava ele, lava ele fora! James e Mike assistem a um jogo de basquete pela TV. No cadeirão, Mike cospe a comida. Mike e Molly se abraçam. Olha, eu acho que está tudo certinho. Eu queria só que vocês dessem uma conferida, por favor. Próximo à mãe, Mike brinca com a máquina registradora. Mãe. O quê? Já sentiu o tédio com o papai? Está brincando. Como é que eu vou sentir o tédio com o seu pai? Molly observa o pai que folheia uma revista na varanda. É, mãe, você estava certa. Mike precisa de um pai. Mas sabe o que é? Eu continuo sendo com os caras e não encontro ninguém legal para as vezes. Mike vai gostar de quem você gostar. O problema é esse, mãe. Eu não gosto de ninguém. Você sabe qual é o segredo? Você tem que procurar alguém com alguma coisa em comum, como o papai e eu. Nós dois somos contadores, gostamos de jantar fora e gostamos de ir ao cinema. Acabo de pensar em alguém perfeito para você. Não, mãe, por favor, eu não quero. Ele trabalha com seu pai. É bonito, esperto e ele foi o décimo colocado na prova para perito contador. Ah, você vai adorar. Ah, oi. Puxa, a Rose não me disse que era tão bonita. Não é novidade, é a primeira coisa que as pessoas me dizem. Mas obrigada. Vamos entrando. Obrigado. Esse é meu filho, Michael. Olha, eu tenho que ir lá dentro me arrumar. Você pode sentar e ficar à vontade. Tá bom. Oi, amiguinho, como vai? Quem é esse bolha? O que você está assistindo, hein? Assistindo TV? É. Deixa eu te mostrar. Não, não, não mexa aí. Futebol, não quero futebol. Ah, é o ursinho, olha ele aí, ó. Não, não, deixa no futebol. Não, eu te disse para largar isso. É um bom ator, né? Não, para com isso, é a decisão. E bota a bola para a parte. É. Tô macio. Dick Brothers. Ah, deixa eu cobrir você agora. Seu bobo, corta essa. Molly, sai do apartamento. Ah, levou um sustinho, levou um sustinho. Você é um palhaço mesmo. Não gostou, não? Nossa, tá com um visual bonito, hein? Tô? Pra que se produziu tanto assim? Nossa, eu tenho um encontro quente hoje à noite. É melhor ligar pra sua gatinha, porque eu não tenho hora pra voltar. É isso aí. Você vai sair com um contador, né? É, vou. Nove e meia no máximo. Não conte com isso. Ué, minha gata vai ficar me esperando a noite toda. Harry, esse aqui é o James, o meu babá. Eu vou lá dentro pegar as minhas coisas. Oi, Mike. Oi, Harry. Como vai, James? Bem. Eu tô assistindo esse jogo. Eu postei uma grana nele. É. Eu soube que você é contador. Esse é o primeiro tachetão. É, perito. Ah, isso é ótimo. Você e Molly vão se dar muito bem. Ela também é perita. Eu sei, a mãe me contou. Meu Deus, deve ser uma barra, sabe? Ser mãe, perito. Eu não sei, mas a Molly é durona. Durona como? Bom, pra começar, ela odeia quando os homens abrem portas pra ela, tentam pagar a conta, ou pagar as coisas. Ela fica uma fera com isso. É liberada, hein? E como? Até me paga pra ser babá? Vem cá, Mike. De showzinho pra um monte de gente. Mike, Mike. Mike puxa a peruca da cabeça do homem. Devolve isso aqui. Dê isso aqui. Isso é muito embaraçoso. Eu posso dizer só uma coisinha? Nem é da minha conta, mas você fica bem melhor sem ela. Eu também acho. É mais sexy. Sério? É. Tá legal. Eu vou sem ela, então. Ótimo. Vamos. Tchau. Tchau. Mike. Toca aqui. Vamos ver quem vai ganhar essa partida. É isso aí. Quero, cara. É noite. Acontece que eu estava me sentindo muito desconfortável. Eu sentia um troço meio... bem inchado, gases, sabe? Com uma sensação de expelir. Mas eu ia até o banheiro como se fosse... Você sabe? Como se fosse sentar, sabe? E nada acontecia, sabe? Não saía nada. Então eu liguei para o médico. O que foi? Acho que deve ter sido umas duas... Não, isso foi três semanas depois que os sintomas apareceram. Aí eu disse a ele qual era o problema. Ele disse, acho melhor você vir e fazer um ultrassom. E daí... Aqui. Onde eu estava? Na ultrassonografia. Isso, é. Eu fui em frente e fiz o ultrassom e eles verificaram que não era cálculo biliar. Então o médico disse, bem, nós não sabemos realmente o que é, blá, blá, blá. E ele disse, eu acho melhor você fazer outro exame. Então eu fui em frente e fiz. A propósito, eu tenho que te perguntar isso. Já fez uma lavagem intestinal? Recentemente, não. É realmente desagradável. Mais ou menos eu pude ver o meu colom na TV. Ah, é verdade que as coisas parecem ser bem maiores na televisão? É, como assim? No apartamento, James segura os bichinhos de pelúcia e os balança. Eles nunca fazem isso pra mim. Na frente de Mike, James arremessa os bichinhos e dança. Me pega, me pega. Me pega. Isso, opa. James segura a mic e o gira no ar. Vai, calma, calma. Vai. Vai, dança. Arrasa, Mike. Vai. Mike e James dançam. Eu sei dançar. É. É isso aí. Eu tô dançando, eu tô demais. Vai, vai, dança, dança. Tá sentendo. Vai, pula. O contador e Molly desembarcam de um táxi. Aê, vem cá. Não dá pra pagar, não, né? Molly entrega o dinheiro para o taxista. Obrigado, hein? Molly se aproxima da bilheteria do cinema, olha para o contador e suspira. Duas, por favor. Molly entrega o dinheiro para a atendente. Vamos? O contador entra no cinema e Molly balança a cabeça para os lados. Eu vou vomitar, mas eu gosto. Sacode, sacode, sacode. Vai, vai, vai. Isso, sacode. Assim, assim. Sacode, vai. Vai, vai, vai. Manda ver, manda ver. Na sala de estar, James e Mike dançam. James balança Mike para cima e para baixo. Sacode, vai, vai. Vai, agora. Você é um avião. Um avião. É só um avião. É, é isso. Finalmente, graças a Deus, eu expeli a maldita pedra. Eles dizem que é a dor mais terrível que se pode ter depois de dar à luz. Molly, eu me diverti muito hoje. Ah, eu aposto que sim. Não, é sim. E tem mais. Eu acho que muitos homens podiam se sentir ameaçados com uma mulher tão liberada e sempre querendo pagar tudo. Mas eu gostei muito. Do que você está falando? Seu babá me deu algumas dicas ótimas para hoje. Ah, ele deu, não foi? Deu, sim. Vem cá. Não, eu tenho que ir subindo. Ainda é cedo. Vem, vem, vem. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, Molly. Eu tenho que ir subindo. Molly empurra o homem e entra no edifício. Cretino. Mas ele vai ver só comigo. Tentando me boicotar. Mas de droga. Molly entra no apartamento, observa a comida espalhada pela mesa e caminha até a sala. No sofá, James e Mike dormem abraçados. Molly observa os dois e sorri. Eu já cheguei. Você já pode ir namorar? James fecha os olhos e Molly sorri. Molly estende uma manta sobre Mike e James. Dia. Uma mulher caminha pela calçada e conduz Mike no carrinho de bebê. Oi, Mike. Oi, Sarah. Como é que vai? Vem, gata. Eu quero falar com você. Onde é que você vai, hein? Eu estou com pressa, já vou. Em um carrinho, uma menina passa ao lado de Mike. Eu vou falar pra você também, gata. Legal te ver, hein? Oi, Mike. Tem um boné novo ou tá na hora de trocar? Tá dura. Oi, Megan. Mike. Legal te ver. Mike, que parou de você a dor. Ah, o que você conta de novo? Cortou seu cabelo, hein? Ah, cortei. É, tem alguma coisa diferente de você? Sabe, eu detestei. Não gostei mesmo. A minha mãe cortou. Claro, olha, eu só acho que ela cortou um pouco curto. Não, não, não. Tá ótimo, ficou legal. Ah, o que é isso? Ficou bem você. Lembra que eu tinha aqueles cachos nas pontas? Lembro. Todos diziam que eram bonitinhos. É, mas... Agora não dá. Eu era uma menina com os cachinhos. Agora eles já eram. Eu acho que eles não vão crescer de novo. Eu acho que não vão crescer, não. Eu estou parecendo um garoto. Tchauzinho. Várias pessoas estão reunidas em um parque gramado. Algumas crianças estão em um tanque de areia. Eu tenho outra, hein? Olha, me avisem se já ouviram. Quantos bebês estão precisos para trocar uma lâmpada? Quantos? O que é uma lâmpada? Eu não saquei. Um homem segura a menina e a carrega no colo. Vá, vai. Quem é o grandalhão aí? Quem é ele? Ah, tudo bem. Aquele é o pai. Ela está ainda com o pai. Você sabe, ele é um pai. O que é um pai? O que ele faz? Bom, você conhece os tipos grandões que ficam perto das mamães? Pois é. Ah, entendi. Tá aí, eu vou pedir para o James ser meu pai. Na cozinha do apartamento, Molly gira o botão do aparelho de som e dança. No cadeirão, Mike observa Molly e sorri. Não adianta que eu não quero. Gostoso, gostoso. James abre a porta e espia Molly. Olha aqui. Não vale olhar para a mamãe, hein? Pela fresta da porta, James observa Molly dançar e rebolar. Meu amor, meu Deus. Dançando, James entra no apartamento e abraça Molly. James segura na cintura de Molly e eles dançam juntos. James gira Molly e a abraça. Esse é que é o musicão. Não, na frente dele não. Olha, que carinha linda. É, ele é parecido com o pai. Você não fez inseminação artificial? É, fiz. Como ele não se parece comigo, deve se parecer com o pai. Ah, você sabe o que eu vou fazer hoje que achei que você gostaria de fazer? Eu vou levar meu avô para a nova casa dele, que você ajudou a entrar lá. E você achou que eu ia gostar. É, achei que você ia gostar. Sabe, talvez você pudesse assinar alguns papéis para mim. Ah, você é um crianção. Você está afim de uma coisa, por que não pede logo? Você pode, por favor, assinar aqueles papéis? Posso. Valeu. Viu? É assim que se trata uma mulher. É assim, é? James dirige o táxi por uma avenida movimentada. Está afim de almoçar? Estou. Ah, a companhia de seguros North Stern dá almoço grátis aos seus empregados. Você vai ser preso. Que riso. Eu devo conhecer umas 20 maneiras diferentes de almoçar de graça. Quer dizer que sempre faz isso? Claro. Eu não pago as LDs também. Eu acho que nem vou perguntar. O que é uma LD? Chamada de longa distância. Não. É, só ir numa grande empresa que tem uma recepcionista. E eu finjo que sou um carteiro perdido e elas me deixam usar o telefone. Eu ligo para minha mãe, para os meus irmãos, é ótimo. É. Você sabe que eu não estaria dirigindo um táxi se pudesse ganhar dinheiro ensinando. E quanto um instrutor de voo ganha? Trabalhando muito eu posso ganhar até uns 100 dólares. Por semana? Por mês. Meu Deus, e por que você continua? Assim eu posso acumular horas de voo. Me dá minha mala. Me dá minha mala. Vovô, calma. Ele não está roubando sua mala. Minha dentadura está lá dentro. Tudo bem, ela vai com a gente. Ei, filho, diz para ele não tocar nela, hein? Não toca na dentadura, hein? Asilo e eu, então. Chegamos, vovô. James desembarca do táxi. Vamos para fazer o lanche. Não, essa é a sua casa nova. Ele serve camarão bom aqui. Camarão e lagosta. É esse aí. Espero que gostem. Obrigado. Até mais tarde. Vo, vovô, é incrível. É demais. Tem uma vista incrível. Você não tem ninguém para te encher o saco. Você tem televisão a cores. Olha só isso. Vem, eu quero falar com você. Aqui. Tem chocolate aqui, tá legal? Tem bastante doce aqui para um mês. Dá para ele um chocolate por dia. Só isso, tá? E não deixa ele encher o saco, porque senão ele come tudo, sabe? Sem problema. Segura aí. Sem problema. Ah, que delícia. Que cheirinho gostoso, hein, vovô? Olha só. Quero ver você comer isso. Olha só. Deixa eu provar. Por que está aqui? Essa é a Molly. Nos ajudou a entrar aqui. Eu aposto que o filho é seu. Agora chega, hein? Malcriado. Ah, meu Deus. Esse cara é pior nisso do que eu. Vem cá. Vou te dar uma força. Vai, prova. Vai, pega, pega. Mike segura o garfo e leva a comida à boca do idoso. Obrigado pelo meu avô. De nada. Quer voar comigo? Ah, não, não. Isso ia sair muito caro para você. Ah, finge que faz manutenção de voa. A gente voa de graça. Não, meu Deus. Você tem tudo de graça. Chamada de longa distância de graça, almoço de graça. Eu acho que você é um tremendo bicão. Eu sei, eu tenho a cidade na minha mão. Gata, pensa nisso. Mesmo sendo pobre, a gente pode viver bem. Ah, meu Deus. Então, voa comigo? Não, não. Isso não faz minha cabeça. Vamos. Não, eu não tenho a menor vontade. Tá com medo? Não, não é nada disso. Cadê o paraquedas? Paraquedas? Não. Não tem nenhum. Não tem paraquedas aqui? Não. Você nunca assistiu o Doce e Sonhos? A história de Buddy Holly e La Bamba? Ah, tem uma grande diferença. Eles eram ídolos do rock. Você não é nada. Ah, sei. Molly e James estão em um avião. As casas são seguras mesmo? Não. Ah, meu Deus! O que foi? Brincadeirinha, brincadeirinha. Só para você relaxar. Droga, eu estou tão nervosa. Eu estou completamente fora de mim. Eu estou fora de controle. Tudo bem, tudo bem. Vamos fazer assim. Eu sou seu instrutor e vou te dar a sua primeira aula. Me dá a mão. Põe a mão no manche. Eu não quero pegar no seu manche. Ah, dá só uma seguradinha. Não, eu não quero pegar no seu manche. Ah, tudo bem. Segura o meu manche. Só um pouquinho. Ah, eu seguro. Ai, meu Deus, que gostoso. Vai, vai. Calma, calma. Segura aqui. Isso, aperta. E agora você está voando. Está voando, tá? Eu estou voando? Não, eu estou voando. Claro. Eu estou voando. Olha que barato. Eu estou voando. É, está voando. Como é fácil. Gostoso. Ele está cansado, né? É, ele teve um dia agitado. Molly coloca James no berço. Quer assistir um filme? Quer beber alguma coisa? Tudo bem. Ah, tudo bem. Uma cerveja cai bem. Molly e James se encaram e os rostos deles se aproximam. James beija a boca de Molly e ela sorri. Molly e James deitam abraçados na cama e se beijam na boca. Molly e James se beijam. Abraçados na cama, Molly e James se beijam. No meu bloco. Se você ficar sem sangue, o pai de vocês vai dar uma surra quando chegar na rua. Estou afezando. Calma. Dá um beijo no seu príncipe encantado, jaburé da minha vida. Eu tô com fome! Vamos calar a boca, senão eu esfolo o couro de vocês. É jeito da família se comportar? Acho que não, né? Lembra daquela lixeira lá atrás do supermercado? Olha o que eu achei. Uma cabeça de repolho quase nova. É só limpar e comer. Olha só, que beleza. Fábio! Pode comer. Eu quero, pai. Uma lata vazia. Pode ser de salsicha, de pêssego... Quem sabe, né? O negócio é o seguinte. Não é porque é velha que a gente vai jogar fora. A gente tem que aproveitar, né, princesa? Certíssimo. Eu falei que você ia viver como princesa, não foi? E acreditei. Mas de branca, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Para tudo! Molly vira e derruba James da cama. Eu queria, eu queria muito, muito mesmo, mas não dá. Eu também. É o Mike. Ah, ele tá dormindo. Eu sei, mas eu tenho que ser muito clara nas escolhas que eu faço pra ele. Eu não posso me entregar ao sexo e emoções porque é exatamente assim que eu me tô mal. Eu não posso agir como uma adolescente idiota que num minuto gosta de alguém e no outro percebe que foi um grande erro. porque o único que vai se dar mal nisso é o Mike. Mas eu sou louco por você e pelo Mike também. Ah, meu Deus. Não me odeie por isso. Eu sei que eu estava te incentivando lá dentro. Você beija muito gostoso. Eu não faço sexo há um tempão. James beija a boca de Molly e ela abre a porta do apartamento. Por favor, vá embora. Molly empurra James para fora. Molly. Quero falar com você. Pode esperar só um minutinho, por favor? Aham. Me responde uma coisa. Só entre nós dois. O que que é com você e Tube Charles? Como assim? Não entendi a pergunta. Ah, me desculpe. O Perlman tem cuidado do saldo bancário. Homestai tem cuidado dos lucros trimestrais. E agora houve uma extensão da declaração do Albert. Como eu disse, o que que é com você e Tube Charles? Sr. Ross, eu trabalhei pra compensar a licença maternidade. Pelo que eu sei, eu troquei duas das contas pela conta de Tube Charles porque eu não posso mais fazer isso. É pessoal. É isso que eu não entendo. Nós somos contadores, não somos pessoais. Eu sei, mas o senhor não vai... Olha, você é contadora dele há anos. E agora com todos os novos impostos, quando mais precisa de você, abandona ele? É, o senhor não vai entender mesmo. Eu quero você lá amanhã à tarde. É uma ordem. E não me olhe assim. Vai trabalhar, acabou o show. No escritório, Molly e a amiga se entreolham. Ah, Molly, eu tenho que ter uma segunda chance. Estes últimos meses tem sido como um pesadelo. Eu acho que me sinto culpado por deixar Betty e as crianças. Albert, você tem sido tão safado. Que se nós dois ficarmos juntos, eu vou ter que torturar você o resto da sua vida. Ah, tudo bem. Eu quero isso. Ah, Molly, Molly, Molly. Que é? É. Vou explodir se não beijar você. Explode. Albert vai vê-la agora. Molly, como vai, Mickey? Mike. Ele já fala? Ainda não. Engatinha? Sim. Eu lembro a primeira vez que a Astrid engatinhou pela sala. Albert, eu não estou interessada nas suas lindas histórias e estrelando você como bom pai. Bom, ali eu estava querendo falar com você há tanto tempo. Estou aqui para trabalhar, Albert, não para falar. Molly examina alguns papéis. Blumenteios, 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 cílio, postiço e vantagem, massagem. Albert, você não pode deduzir nada dessas coisas. O fisioterapeuta particular pode ser despesa médica? Ela sofreu alguma lesão que precisava de fisioterapia? Não. Não, não pode. O que sua mulherzinha tem aprontado? Priscila está doente? Tem tantos recibos de médico? São da terapeuta. O médico tem se comunicado com os mortos. Isso foi muito assustador para Priscila. Todos nós estamos vendo um psiquiatra juntos. Eu tenho aprendido muito. Fico feliz por você, Albert. Molly, eu sei que você sofreu muito. Mas você tem que acreditar. Eu amo você. Eu não quis que nada de mal lhe acontecesse. Mas eu percebo que isso aconteceu. Custou 20 mil dólares para descobrir isso, Albert. Você tem uma foto do Mickey? Mickey! Me desculpe. Estou muito nervoso. Eu penso em você e Mike todo dia. Eu não vi isso da sua parte. Eu tento ligar todo dia e eu não posso fazê-lo. Eu sinto vergonha para falar alguma coisa e eu tenho medo do que você vai dizer. Eu tenho andado tão confuso. Cabeça baixa, Molly suspira e entrega uma foto para Albert. Tenho meus olhos. Eu sei que tem. Você não tem ideia de como é confuso amar uma pessoa que se parece tanto com outra que você odeia. Posso ver, Molly? Por favor. Está bem. Você pode ir lá em casa hoje. Da próxima vez que falar com a sua mãe, o que você acha de falar bem de mim? Carta? Manda. Manda outra. Não. Não. É... Manda outra. Tá? Eu sei o que estou fazendo. Uma para mim. Droga! Você ganhou de novo? Eu te falei. Eu sei jogar. Agora, escuta. Eu andei pensando nesse negócio de pai. É o seguinte. Eu quero que você seja meu pai. E eu vou falar isso para a mamãe. Quem é? Molly. Molly está? Está na aula de aeróbica. Liga para ela depois, tá legal? Mike está? Quem é você? Sou o pai dele. Pai? Você é o doador do esperma? O que quer dizer doador do esperma? Sou o pai dele. Ele não tem nenhum pai. Ele nasceu de inseminação artificial. Isso é ridículo. Estamos juntos há muitos anos. E por que você acha que eu tenho a chave? Eu não sei, mas agora não tem mais. Ei! O que é? Esse aí é meu filho. Me deixa entrar. Tá bom, tá bom. Se você é pai dele e ele é seu filho, talvez você possa me responder algumas coisas, tá? Quando é que ele nasceu? Três de julho. Qual o seu cereal favorito? Me responda. Eu não sei. Xérios. O personagem preferido dele, Fred ou Barney? Fred. Isso mesmo. Não, não, não. Franklin. Quantas fraldas ele gasta por dia? Umas seis? Qual o seu cantor de rock predileto? Michael Jackson? Você não acha que um pai devia saber essas coisas? Quanto ela te paga por dia? Cinco dólares por hora? Toma, vou brincar com um videogame. Tira da minha cara. Droga! Olha aqui. James empurra Albert e eles se encaram. Vem que eu te arrebento. Vem, 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 vem. Vai, arrebenta, arrebenta! James agarra no pescoço de Albert que o golpeia com um telefone. Não, agora eu me aborreci. Obrigado. Sai, sai. James empurra Albert para fora do apartamento. Mike segura uma bolsa de gelo na testa de James. Molly entra no apartamento e olha ao redor. O que aconteceu? Quem é Albert? Por que ele veio aqui? Ele é o pai do Mike? O quê? James coloca Mike no chão. Você mentiu para mim sobre o papo de inseminação artificial. Ele era casado, não podia falar para ninguém. Você gosta dele? Gosta? O que é? Você o ama? Eu não sei. Eu não sei quem o amo. E isso não faz nenhuma diferença porque a única coisa que importa para mim é quem é melhor para o Mike. O Albert é bem sucedido, é responsável e é muito bom para os outros filhos dele. James balança a cabeça para a frente. Eu não quero mais que ele veja o Mike. Ah, não. Não comece a exigir-se de mim. Mike é filho dele. Ele tem direito de vê-lo a hora que quiser. E onde ele esteve o ano inteiro? Isso não tem nada a ver com você. Você não é pai do Mike. Se você quer saber, eu sou o único pai que ele conhece. Ah, por favor. Olha só. Você é um garotão. Acha mesmo que é bastante responsável para ser pai? O quê? Responsável? Você acha que engravidar de um homem casado é ser responsável? O quê que é isso? Para! Para você! Para você! Para você! Não, para você! Eu já te vi usar Mike para afastar os homens. E agora está fazendo isso comigo. Para, tá? Eu estou de saco cheio. Agora cai fora! Eu moro aqui! Eu sei disso! Jamie, sai do apartamento. Mãe, uma pessoa pode mudar com uma crise? Claro. Veja seu pai. A taxa de lipídios baixou de 230 para 185. Eu não estou falando dessa mudança. Eu quero saber se alguém pode passar por uma fase ruim e depois ser gentil. Quanto a isso, eu não sei. Lembra quando conheceu o papai no baile dos veteranos? Como é que você sabia que ele ia ser um bom pai? Eu não sabia. Eu achei que ele ficava bem de uniforme. Todos eles não ficam bem de uniforme? James, entra no apartamento. Olá, Lupe. Olá. Vim falar com o Mike um minuto. Bem. Bem. E aí, garotão. Toca aqui. É. Olha, Mike. Eu... Eu não sei se vou poder continuar vendo você. Por quê? O que que houve? E a sua mãe? Ela tem essa ideia maluca que... Que eu não seria um pai muito bom pra você. Mas não se grila, não. Ela talvez não tivesse escolhido meu pai também. Pois eu acho que ele fez um bom trabalho. Quero ouvir alguns conselhos paternos. Molly, entra no apartamento. Oi, Lupe. Olá. Noite. Ele, senhor, está no quarto com ele, bebê. Ah, tá. Já vou te pagar. A mulher franja as sobrancelhas. Eu tinha três anos. Ele disse... Ele disse, não batem mulheres, mesmo que elas peçam. Não dá pra bater nem um pouquinho. Eu me lembro do meu velho dizendo... Termine seu prato. Você sabe quanto custou? Em um quarto, Molly suspira. É. Mas... Aquele que mais me marcou... Foi talvez... Olha, se seus amigos pularem da ponte do Brooklyn, quer dizer que você deve pular? E eu ainda me lembro disso até hoje. Eu ainda sigo esse pequeno conselho. É. Não parece uma grande coisa, não é? Eu acho que ser um bom pai é... É fazer a mãe feliz pra ela não enlouquecer os filhos. Ela me chamou de garoto grande. E ela deve estar certa. Sabe o que é? Você tem um ano e deve ser o meu melhor amigo do mundo. Sentirei... Com os olhos marejados, James franza as sobrancelhas. Sua falta. Não fique triste. Toma, leva isso. James segura um bichinho de pelúcia. É. Não, não. Eu quero que fique com ele. Tá legal. Obrigado. Não esquenta, não. Ele vai cuidar bem de você. Molly coloca algumas roupas infantis na cômoda. Hoje nós vamos ver o papai. Ah, legal. Eu estava pensando mesmo no James. Tem que ficar bem bonitinho. O que você quer, o azul ou o branquinho? Ah, nenhum. Os dois são horrorosos, mãe. O branquinho, né? Branco não. Nenhum. Por favor, não me faça usar roupas cheias de animais. Ah, mãe. Eu não gosto desse. Eu pareço um idiota. Lindo. Lindo. É, me sinto retardado. Olha só essa sala. Olha só esses caras. Eu aposto que posso desmontar esses. É, não parece? Ah, tem uns metais aqui. Onde posso enfiar eles? Ah, naqueles buraquinhos ali. Mãe, quem é esse? Ah, oi. Esse deve ser o Mike. Oi, garoto. O que você está fazendo, hein? O que você está fazendo? Dá um leitinho aí bem no olho, hein? Troca! Não se preocupe, não. Albert, é leite. Não vai manchar. Dá a mamadeira aqui para a mamãe, tá? Isso agora vem no colinho. Bonitinho. Ele é lindo, Molly. A sua cara. Muita gente diz isso. Eu não acho, não. Eu sei que as circunstâncias em que o teve foram terríveis, mas... quando eu vejo Molly, eu já sei que não foi um erro. Eu aposto que ele gostou de ouvir isso. Você não escapa, esqueleto. Volta aqui com meu botão. Oh, Mike, não mexe aí. Foi o que eu fiz. Molly... As pessoas se encontram em situações das quais nem sempre elas têm forças para sair. O que quer dizer com isso? Mike, não mexa aí. A mamãe já falou. Tá legal. Eu estou dizendo que ainda amo e que ainda quero muito. E em relação ao Mike? Você sabe que sempre pode contar comigo se você precisar de alguma coisa para ele. Eu preciso de um pai para o meu filho. Olha, eu tenho que ser sincero. Eu estou vivendo sozinho pela primeira vez em 17 anos. Eu estou na terapia. Eu não posso ser pai de ninguém agora. Eu preciso muito ficar sozinho. Eu criei meus filhos. Criou seus filhos? Eles têm 11 e 9. Não vai me dizer que se mudaram já trabalham. Muita fruta. E isso não seria justo com o Mike? Ele está fazendo cocô? Não. Ele está pensando no que você disse. Vem aqui com a mamãe. Vem. Vamos trocar essa fraldinha. Por que você não usa o banheiro na outra sala? O que eu vou dizer para ele quando ele perguntar pelo pai dele? Não, ele não. Eu quero o James para seu pai. Não faça isso aqui. É uma mesa de 10 mil dólares. Molly joga fralda suja na mesa. Agora é lixeira! Que droga, Molly. Estou tentando ser sincero. Pensei que entenderia. É claro que eu entendo. Eu sou uma pessoa tão compreensiva. Eu entendo que você está passando por uma fase egoísta. E eu sei que você vai entender que eu estou passando por uma fase destrutiva. Com um carrinho, Molly golpeia um boneco de cerâmica. Vamos destruir tudo! Segura essa! Molly segura Mike no colo. Desculpe por eu fazer você usar aquela roupa horrível. E principalmente por ter conhecido aquele homem mau. Você não vai ter que vê-lo nunca mais. Sabe o que eu não entendo? Toda vez que eu te levo a algum lugar, todos dizem que você é lindo, que eles são loucos por você. Não podia ser diferente. E aí a única pessoa que tem um laço genético te trata feito um lixo. Deixa a mamãe secar. Todo mundo te ama. Todas as crianças do Play, a mamãe te ama, a Rona te ama. Todos do trabalho te amam, o James te ama. Mike, você ama o James? Liga para ele. O quê? Quer brincar de telefone? Liga para ele. Alô? É para você. Atende esse que a mamãe vai lá dentro atender o outro, tá? Alô? Alô? Oi, é o Lou Franklin. Eu tenho um problema com o seu avô. Ele ficou abusivo e violento com o meu pessoal. Eu acho que vou pedir para vir buscá-lo. Eu tenho que ligar para a Previdência Social. Não, não, não faça isso. Eu já estou indo por aí. Tchau. Molly desembarca do táxi. Segurando Mike no colo, Molly entra no asilo. Vovô, o que foi? Veja, eu sou um refém. Ele não é um refém. Ele é um velho caduco. Olha só o que ele fez com o meu braço. E ainda deu um safanão na enfermeira. Não admito que fale com ele assim. Eles estão escondendo Dora. Ninguém está escondendo coisa nenhuma. Onde ela está? Cadê minha mulher? Vovô, senta aí, senta aí. Eu vou procurar para você, tá bem? Agora vamos limpar esse rosto para quando adora ver você, você estar bem bonito. De todas as minhas noras, você é minha preferida. Você é esperta. É uma boa pessoa. Por isso, Jimmy te ama tanto. Prontinho. Vem, mãe. Vamos procurar o James. Você quer ver fotos? Eu vou te mostrar as fotos. Vovô, você comeu todos esses chocolates hoje? Que chocolates? Os ladrões roubaram meus doces. Tá, eu compro mais. Onde é a sala do diretor? No fim do corredor. Mike, vem com a mamãe, vem. Deixa ele comigo. Eu fico de olho neles. Tem certeza? Claro, claro. Eu volto num minutinho. Molly está na sala do diretor. Ele fica muito desorientado, ele fica zangado. Mas esse não é o comportamento normal dele. Por isso, meu marido combinou tudo com seu servente. Não. Não é responsabilidade do servente controlar a dieta dele. Agora, se ele requer esse cuidado, então vocês deviam ter uma enfermeira particular. Ele não requer esse tipo de cuidado. Meu marido falou com seu servente, pediu para lhe dar um chocolate só por dia e trancar o resto dos chocolates. E seu servente disse que tudo bem, que não tinha problema. É. Esse era o Bill. O Bill sempre diz sem problema. Como assim? Ele só sabe dizer isso. Ele não entende nada do que a gente diz. E o vovô pode ficar? Claro que ele pode ficar. Obrigada. Obrigada por ter vindo assim tão rápido. Sem problema. Molly sai da sala e encontra James. Oi. Oi. Eu consegui um jeito do seu avô poder ficar. Eu ouvi. Só que não precisava. Eu queria fazer isso. Eu vou te dar uma carona. Não precisa. Falou. Falou. Fala. Ô, BJ. Hora do rango, rapaz. Cuidado, garoto. Vê se dá o fora daqui. Estou ocupado. E esse é Steven. Essa é Polly. Eles são seus priminhos. Oi, Vince. Olá, Esther. Esther. Eu quero que conheça meu netinho. E lá vai o James. James, espera aí. E onde é que ele vai? Talvez esteja descendo. Eu vou lá encontrar com ele. Cadê o elevador? Ah, isso custou muito. Estava eu descendo. Nem me deram desconto. É só apertar esses botões. Qual deles? Perfeito. Eu vou pegar uma carona com os copinhos. Ah, esse aqui? Ah, vamos nós. Tá, vamos lá. Vamos nessa! Mike! Vovô, cadê o Mike? Ele estava bem aqui. Como ele estava aqui? Há quanto tempo ele saiu? Mike! Eu vou ver no corredor. Eu ligo para a polícia. Oi, gatas. Qual é a vovó que quer me ajudar a achar meu pai? Esse daí é o netinho da Aida. Não, acho que... Anda, estou com pressa. Acabei de ver o carro amarelo passar. Tome, meu bem. Agora volte para sua vovó ali. Valeu pela força. Quando a polícia chegar, o senhor mostra essas fotos, por favor. No segundo andar não está. Eu vou ver o refeitório. Eu vou ver nos corredores. Obrigada. Beleza, estou indo à luta. Mike caminha pelo corredor e sai do edifício. Ah, era exatamente disso que eu precisava. Com certeza eu vou poder achar eles. Ah, vamos ver se eu me lembro disso. Eu vou deixar isso aqui. Entro por esta porta. Ah, agora vamos ver o que o James disse. Ah, é só enfiar essa coisa aqui. É isso! Nós giramos e vamos nessa. Mike entra em um carro que é rebocado. Mike! Mike! Molly olha para um brinquedo caído no chão. Mike! Ele está sendo rebocado. Vamos pegar o carro. James e Molly correm até o táxi. Ei! Eles entram no táxi e James dirige. No carro rebocado, Mike segura no volante. Não tem problema, não. Numa avenida, o táxi ultrapassa os carros. Sai, idiota! Olha ele lá. Ô, James. James, olha para mim. James, eu estou dirigindo. O que você acha? James! 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 Ei! Onde é que ele vai? O táxi trafega velozmente pela rua. Assim vamos perder eles de vista. Eu vou cortar caminho por aqui. Mas por aqui vamos perder eles de vista. Não vou perder nada. Eu conheço aqui como a palma da minha mão. Deixa comigo. O táxi trafega por uma viela e cruza as ruas. O táxi entra em uma avenida, para no meio de um cruzamento e bloqueia o caminho do reboque. Mike! Mike! Ele sumiu! Ele sumiu! E quem está no meu pai? Ele não se viu aqui. No meu filho só tem um olho ali. No meu filho só tem um olho! James sobe no reboque e olha ao redor. É, é um bom lugar para eles. Mike! Mike, para! James e Molly correm pela avenida. Oi, James, é você? Mike, não se mexa! James! Mamãe! Vamos ajudar a limpar a cidade de Nova York. Mike! Estou indo, estou indo. Mike caminha pelo centro de uma avenida. Os carros desviam de Mike e colidem. Mike! James, você viu o que aconteceu? James segura Mike no colo. Mãe, você viu aquilo? Sai daqui. Você está bem, querido? Está tudo bem? Deixa a mamãe ver você. Meu Deus, graças a Deus, acho que não tem nenhum arranhão. Finalmente, eu pude reunir os dois, que bom. Eu vou levar você no hospital para ver se tem alguma lesão interna. Não, ele é um garoto forte. Mãe, eu quero que o James seja o meu pai. Obrigada pela ajuda, James. Eu acho melhor levar vocês dois para casa. James e Molly se encaram. Papai! James e Molly arregalam os olhos. Ele disse papai. Ele disse papai, sim. Ele falou. Não, ele não falou, não. Não falou. Falou? Bom, eu acho que ele pensa que você é o pai dele. É, você passou muito tempo com ele. Ele disse que a gente vai acabar juntos. James e Molly se encaram. Vem cá. James abraça Molly e a beija na boca. Eu espero que desse jeito eles não fiquem colados. Mike olha para o casal e sorri. E aí, digo a eles que preciso de outra fralda? Não, eu vou esperar. Abraçados, James e Molly se beijam e sorriam. Centenas de espermatozoides navegam por um fúnel com parede... ...